Música Venha com a Power Fitness você também Música Música A Caixa Econômica Federal rompeu o silêncio e marcou uma nova negociação da pauta específica para depois da reunião com a FENABAN, que será às 14 horas desta quarta-feira. As negociações da campanha salarial 2015 com o banco começaram em 28 de agosto e em quatro reuniões a empresa se manteve intransigente e não apresentou propostas às reivindicações dos empregados. O representante dos empregados gaúchos na negociação será o diretor do Sindibancários, Gilmar Aguirre. A expectativa é que a Caixa apresente uma proposta que contemple a valorização dos trabalhadores e melhorias nas condições de trabalho. Entre outros pontos, é exigido a contratação de mais empregados e o fim do GDP. A realidade nas unidades é de trabalhadores sobrecarregados e doentes, principalmente devido à pressão por metas. Enquanto isso, milhares de concursados aguardam a convocação. Destaca a coordenadora da Comissão Executiva dos Empregados da Caixa, que assessora o Comando Nacional dos Bancários e a Contraficute nas negociações com o banco. Constam ainda, entre os itens específicos da Caixa, combate ao assédio moral, fim das metas abusivas, garantia do saúde Caixa na aposentadoria, fim do voto de Minerva na FUNCEF, imediata incorporação do REB ao novo plano, fim da restrição de dotação orçamentária para horas extras e extensão da licença-prêmio e do anuênio para todos os admitidos a partir do ano de 1998.